Alberto Santos do Verdades Inconvenientes, hoje podcast que eu espero que ajude muita gente aí falando sobre crimes passionais e os homens que estão enterrados na ilusão dos relacionamentos naquela coisa mágica de amor e tudo mais bem, eu começo dizendo que hoje com tantos crimes acontecendo, pelo que a gente vê a gente pode chegar à conclusão de que um homem pode acabar, pode foder com a vida de uma mulher e foder com a vida dele, indo para a cadeia caso caia em jogos emocionais fique alterado e revoltado com traição, assassinando o amante ou na maioria das vezes até a mulher que ele estava, então quando o homem age emocionalmente ele só tem a perder e não é perder pouco não, é perder a vida, fazer com que outra pessoa perca também ou outras, ser presa, enfim, perder a vida dele de várias formas e os caras que não aceitam o divórcio, um simples término de namoro vocês tem que saber seus imbecis, ceguetas, que mesmo que você se mate ou vá preso por conta de traição, por um tipo de relacionamento que não deu certo a mulher não quis mais mesmo que vocês se matem ou percam a vida lá mofando na cadeia por algum tipo de reação violenta sua ela não deixará de dar para outros ou outro não estou dizendo que você tem de agir como corno manso, cara mas qualquer reação violenta sua é só ver aí o programa do Datena e outros programas que passam as ocorrências, né do programa policial, vocês vão ver alguns matam, outros agridem a mulher e familiares dela, outros soltam bomba e alguns até jogam fotos dela pelada na internet entre outras idiotices por quê? porque o homem está agindo com emoção e não com a razão ou ele vai preso, ou ele morre, não tiroteia, ou ele se mata, enfim então ele só tem a perder somente os tontolões e burros burros pra caralho reagem como carentões e partem para essas vingancinhas aí que em 100% dos casos vai foder com a vida dele próprio vai foder com a vida deles próprios então, cara, o máximo e o que você deve fazer num término de relação é sempre cortar completamente qualquer tipo de contato é o que eu digo sempre e diminuir qualquer diálogo no caso, se você teve filhos manter o mínimo de contato é como no trabalho, né fazer sua parte cumprir seu horário e ir embora tem nada que fazer gracinha ficar de joguinho ciuminho isso é coisa de mulher então, haja como um homem seu merda então, acontece com homens no seguinte o cara chegar agredir ou até matar a ex acontece com mulheres também vamos recordar aquele caso do empresário que foi morto e picotado colocado numa mala vocês sabem bem aí a mulher está presa assim como o cara que matou a ex também vamos recordar do caso Lindenberg que não aceitou o término de namoro quer dizer não era nem um casal que tinha se casado filhos nada era um moleque que jovenzão aí da vida com a vida pela frente foi lá invadiu o prédio e matou a age e ainda deu um tiro na amiga quem não se lembra desse caso é só procurar aí na internet vocês vão achar o cara está preso também então nesses dois casos foderam suas vidas por causa do apego extremamente perigoso com seus ex seja por traição seja por rejeição etc então cara é o que eu falo essa molecada nova que tem dificuldade de aprender e acham que já nasceram sabendo mas na verdade não sabe limpar o próprio cu anda cocô fedendo por aí ela não quer mais você está no namoro e ela não quer mais foda-se cara não seja burro corte o contato mas corte mesmo seu pulha do caralho o pessoal vem em inbox falar que ainda tem um contato não cara não não faça como muitos que leem os textos realistas eles leem meu blog e tal e outros outros materiais e ficam ainda de conversinha papo furado e até favorzinhos com a ex caralho mano você deixará de ser um trouxa se não reagir a recusa dela se não agir com a sua emoção de merda então é se não não reagir a qualquer negação a qualquer negação da parte dela da sua ex no caso crave isso na sua mente fraca e nunca mais cometa cagada de se de se apegar ao ponto de agir com extremismos que só vão fazer com que você perca na vida perca dinheiro perca vida perca saúde conheço muitos negros aí que tomam remédio por quê? por relacionamento né relacionamento terminado e ela tá dando ela tá fazendo peta em todo mundo que ela quer aí o cara lá sofrendo tomando remédio então é um absurdo né então se foi você quem rejeitou ela ou ela te rejeitou não importa ela vai querer mostrar pra todo mundo ela vai querer mostrar quem tiver a sua volta na linha de amizades aí de contatos que quem perdeu coisa boa foi você mulheres são assim principalmente a mulher moderna e numa dessas cara se você continuar com contato ela vai te forçar uma hora ou outra a ver ela com outro macho ou outros vários né pra tentar jogar a tese pra você de que você era um merda conclusão fracos os merda amores irão se revoltar ficar com vontade de vingancinha e não aceitarão ver a ex com outros ou fazendo qualquer tipo de joguinho de ciúme e cometerão sempre a cagada de se vingar de algum jeito quer dizer alguma merda vai sair disso um caso prático e bem ao extremo aí do que eu tô falando de teste de paciência masculina pegar no flagra mesmo se você pegou ela na cama de quatro pro ricardão cara bota na sua cabeça você tem que manter o autocontrole você não pode agir com emoção cara para não cagar mais ainda na sua vida e ser preso sei lá ser até enrabado na cadeia perder seus bens até no caso se você teve filho perder contato quer dizer aí você destrói sua vida então você tem que agir friamente de preferência sem emoção nenhuma pois obviamente a vontade é de matá-la ou matar os dois quando você pega no flagra claro isso é vem lá dos dos antigos se resolvia a bala mas hoje tem leis leis misândricas tem uma mídia que que nos massacra diariamente enfim o homem é sempre o vilão então a sua posição como homem vitorioso será se reerguer cagar e andar para a putona que te traiu obter sucesso profissional que é importante financeiro e físico se possível etc e um dia ela saberá disso do seu sucesso e nada não que você tenha que fazer isso para ela mas para si mesmo e nada cara outra coisa que você tem que guardar nada mais dói por dentro em uma mulher do que o arrependimento de ter perdido um homem para outra quer dizer elas já se sentem traumatizadas de ter perdido um macho para uma outra você imagine ter perdido um macho de qualidade que desenvolver que se desenvolveu que conseguiu o sucesso de alguma outra forma por isso que insisto sempre disseminem espalhem ajudem os que são abertos a receber informação preciosa como a real os escritos realistas livros em pdf que está gratuito para baixar cara porra acho que se vendesse a 500 conto cada um aí o nego ia comprar aqui no brasil ao contrário se você de graça não tem valor agora você bota 500 mil reais em uma folha de papel capaz do nego ir lá e comprar então é tudo de graça a internet hoje ela 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 dá essa essa opção de ter a mão a informação hoje a informação é democratizada páginas até no 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 que que dão link para outras outros sites bons aí blogs enfim então você pode estar salvando vidas a partir do momento que você dissemina distribui seu conhecimento você pode pense nisso poderá te salvar até a vida de uma filha sua um futuro filho seu enfim você ajudará a evitar tanta cagada desnecessária causada pelas confusões e revoltas nos relacionamentos amorosos que chega a passar do fazer uma boa ação então pense nisso principalmente a molecada que fica noção no videogame e batendo a punheta com o dedo no cu e não lê uma página de jornal essa aqui é a verdade não busca conhecimento e se fode na vida então em relação a isso traições crimes passionais e como o homem se comporta hoje quando ele é rejeitado ou quando um relacionamento não dá certo o cara tem que ter o cara ele ele não tem o cara que não tem o autocontrole melhor dizendo e não está aberto a aprender que é aquilo que eu disse que a molecada fica com o dedo no cu jogando videogame comendo amendoim e cerveja ou coca cola e não faz nada da vida o cara que não tem autocontrole e age com o emocional dele e nem está aberto a aprender nada seja pela vida experiência de vida ou por meio de observar experiências de outras pessoas ao seu redor que é importante também você aprender com a cagada dos outros eu já disse aqui ele já tem um problema porque esses dias mesmo um cara postou num dos grupos da Real infelizmente tem muito tem muito que filtrar que a ex dele demonstrava felicidade ao estar solteira ao mês de rompimento então ela soltou lá na rede social quer dizer o cara já está errado em acompanhar a ex depois do do término ele já estava errado já começa a dar a cagada o mongolão pediu o papo reto ah pessoal me deem o papo reto aí e tal não sei o que porque ela disse que está feliz mas isso não me afetou porra claro se o cara fez um post com isso colocou foto dela lá caralho porra disse que não estava apegado mas que queria a verdade eu joguei a verdade e reclamou então o cara estava muito mais preocupado um molecão novo estava muito mais preocupado em debater que ele estava com a razão que ele estava desapegado sim e que estava de boa e não aceitava nenhuma crítica mais ríspida não aceitava uma real jogada ali para ele já que estamos em homens e dentro de um grupo e não aceitava nenhuma teoria de que a ex dele era uma vadia no caso de como foi a história dele que ele contou deu para perceber que é mais um vítima tontolão vítima de alguma vadiazinha felizinha por aí então cara ficou muito engraçado porque o cara o cara estava mais preocupado em debater e defender dele do que absorver as opiniões dos demais ali como você vai ajudar um cara desse um pulha desse cara porra o único jeito é deixar a vida foder com ele e quem sabe aprender porque o cara ainda demonstrava apego não digo apego mas uma ligação ele ainda acompanhava a rede social depois no final disse que mandaram para mim porra então você não tem amigo você tem inimigo o cara printou e mandou para você o que sua ex falou que estava feliz sem você então tem um monte de coisa errada aí e ficou ligando você fez um posto para esse é porque estava ligando para provocações de uma vadeazinha que namorou um cara desse pode cagar alguma agressão ou até difamação direta dela pode jogar tem muitos tontolões jogam fotos da ex pelada por vingancinha na internet ou algo desse tipo então são esses caras aí que aparentemente são inofensivos ah eu estou desapegado eu estou maduro eu estou livre não está cara se importou com isso não está conheço cafas aí às vezes o cara se torna na cafa depois de uma traição ele se torna cafajesta então traiu ele está saindo com outra aí chegam nele e falam fulano você viu a sua ex ela estava na balada ela estava numa festa toda solta o cara caga e anda porque nesse meio tempo ele já pegou duas ele já conheceu uma outra já trocou celular com a terceira já está conhecendo uma mulher até mais interessante não é regra geral mas é o cara desencanado desencanou então o apego faz com que o homem moderno haja cada vez mais de forma emocional e não racional ele haja mais igual a mulher que age com emoção que chora e fica doente enfim então isso afeta profundamente então era essa ideia que eu queria passar se você adquiriu conhecimento até aqui você disseminando você pode salvar a vida sim porque não e é isso cara é não se apegar não deixar de viver a vida porque uma pessoa traiu você ou passou pela sua vida e foi uma experiência amorosa ruim e evitar de ser manchete nos jornais policiais como esses burros que se apegam e se matam se jogam da ponte bebe veneno ou vai lá e mata ex mata o amante mata a mãe não dá não cabe ao homem para que ele veio nessa vida seguir em frente então é isso a ideia central foi essa um grande abraço até o próximo podcast tchau tchau